Olá, pessoal. Pois é, ó. Tô indo aqui, ó, pro Paraná. Tô indo pra outro estado pra fazer a doação, conforme eu prometo pra vocês que eu faço. Eu faço, sempre faço isso, né? Só que antes eu não mostrava, né? Mas agora estou mostrando tudo que eu arrecado, assim, ó, eu faço doação. Então, vocês olhem aí aonde eu estou indo aí, ó. Cedo, é bem cedo ainda. Estou aí na luta aí. Nós pegamos um trânsito bem calmo, bem tranquilo, porque saí bem cedo de casa, né? Estamos aí, olha que lugar bonito. Tudo verdinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atravessando o ferro e bote, indo para o litoral, ó, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.